Seja bem-vindo venho para esta triste notícia que chega a atriz é morta por assaltantes no Rio de Janeiro já peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. A atriz foi assassinada durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira. Eliane Loretti Campos, de 58 anos, era atriz e voltava de uma oficina de teatro quando foi abordada pelos criminosos. O crime foi registrado por câmeras de segurança da rua Costa Filho. Eliane levava uma amiga até em casa, em Bento Ribeiro, por volta das 21 horas, quando um homem se colocou na frente do carro em que as vítimas estavam. A motorista se assustou e não parou o veículo após o anúncio do assalto. E nesse momento, o criminoso atirou contra o carro, atingindo Eliane na cabeça. Depois do disparo, ela perdeu o controle do automóvel, que bateu contra um poste. A atriz foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Mas, segundo a direção da unidade, já chegou sem vida. A amiga de Eliane foi ferida por estilhaços de bala no rosto e recebeu atendimento no local do crime. Após matarem Eliane, os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia militar informou que o nono BPM, Rocha Miranda, intensificou o policiamento na região e que agentes realizaram uma varredura durante a madrugada em busca dos assassinos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Triste e revoltante esta bandidagem tirou a vida de uma pessoa inaceitável. Esperamos que a polícia encontre estes bandidos e que eles fiquem na cadeia.